Abertura Limpou o lance, bonito, já bateu pro gol, perna esquerda, bateu pro gol Com tranquilidade ele sai, se atrapalha um pouco Pode ser o lance agora, o torcedor sente isso Vamos ver a cobrança Se antecipou Muito bem, por lá, o zanheirão Bonito, toque de bola Olha o gol, olha o gol, olha o gol Agora haja coração, amigo E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não Perdeu mais no bico da chuteira O ideal é que pegue com a parte interna, fazendo um pouquinho de curva Agora haja coração, amigo E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não Obrigado O treino é perigoso E pé direito, a bola sumiu demais, ele se lamenta Escorou mal Ali de cabeça Fazendo a defesa Ele aí foi inteligente Inteligente, que deixou a bola sair e ganhou os cantinhos Exatamente A bola batida pra área Bem, pé direito Bateu, a bola desviou É isso, cantei É isso, cantei A bola batida pra área Em cima do goleiro Vamos já nos aproximando dos 14 minutos Desse primeiro tempo Jogo bom, passa rápido Com tranquilidade Com tranquilidade ele sai Se atrapalha um pouco E agora a seteada Anilão Anilão Gol Agora haja coração, amigo E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não Ele deu um tapa na bola Não deu chance pro goleiro Obrigado O jogo, agora é o que se esperava Um jogo duro, difícil, complicado Um dos grandes clássicos do futebol mundial Ele quis bater por cobertura Ganhou outro, como ele trabalhou pra perna esquerda Pra liberar o chute da perna esquerda É o ponto forte que ele tem Ele bate muito bem na bola E o pior pro goleiro do adversário é o seguinte Ele bate forte, ela tem direção Isso não é bola recuada Isso pode, não é nada Pode isso? Isso pode É porque ele acabou fazendo o cruzamento pra ele mesmo, né O Júlio Ou o Caio Porque ele é que é o homem O único que fica ali naquela posição pelo meio da área É, todos os outros voltam pra armar a jogada, né Foi ele mesmo atrás da bola Saúde, ó Ele que fez o passe Ele que foi lá dirigir Mais jogada ali na frente Limpou bem a jogada Conseguiu achar o espaço, ó O que é difícil Ele achou o espaço Agora sim Foi um erro de passe Limpou o lance bonito Tem hora de bater pro gol Tá na esquerda, bateu pro gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Agora aja com o coração, amigo E não tem nada Dessa ele ficar todo mundo aí atrás, não Agora aja com o coração, amigo E não tem nada Dessa ele ficar todo mundo aí atrás, não Fazendo o corte por baixo Olha o gol Olha o gol Olha o gol Agora aja com o coração, amigo E não tem nada Dessa ele ficar todo mundo aí atrás, não Tendo mais no pico da chuteira O ideal é que pegue uma parte interna Fazendo um pouquinho de curva Aplausos Aplausos Pode bater pro gol Pode bater pro gol Fazendo um pouquinho de curva Fazendo um pouquinho de curva Fazendo um corte por baixo Antes da sensação, eu digo que ele foi encaixar Pegou um pouquinho alta Deu uma desviada Mas ele sabia exatamente o que ele tava fazendo Com os dois zagueiros Avisa pra mim É, diz que tem ladrão Ninguém avisou que tinha ladrão ali É uma expressão que o jogador usa É Quando vem um jogador com um adversário por trás Vou bater a carteira É, ladrão O árbitro tem que entender que não é pra ele A enfiada de bola Subiu a bandeira Fica na Brom Mas subiu a bandeira lá pelo outro lado Do Stefan Lupp Marcando o impedimento Arnaldo Cesar Coelho A imagem é bem clara No momento do passo Ele tava na frente Impedimento Com tranquilidade ele sai Se atrapalha um pouco 40 Vamos pra 41 Fazendo a defesa Enfiada de bola Fizamento pra área Olha a bola batida De novo O chute errado Distância não precisa ser em bola para nada não Clareou e bate no gol Olha que pode ser a bola do jogo A bola saiu à esquerda Esquerda E aí ele tem que aproveitar o que ele tem de melhor Clareou e manda pro gol O jogo O jogo agora é o que se esperava Um jogo duro, difícil, complicado Um dos grandes clássicos do futebol mundial Saiu pra fazer a defesa A posição é legal, lance é perigoso Bateu pro gol Bateu pro gol Foi o último lance do primeiro tempo Final do primeiro tempo Voltamos já já Com o nosso show do intervalo Futebol na gole Aqui é mais emoção Pra poder desfrutar desses Quer dizer, tá muito centralizado O jogo tá muito afunilado Precisa abrir o jogo Tá fazendo um pouco daquela marcação Eles sofrem também Eles gostam de jogar Eles gostam de não deixar Eles não deixam o adversário jogar Mas gostam de pegar a bola e jogar Hoje eles não tão conseguindo Tão se irritando com o resultado E com a dificuldade de não poder jogar Tão se irritando com o resultado Tem que voltar agora Botar a cabeça no lugar Brigou pela bola e recupera Essa é a inversão de jogador Fazer uma defesa Tem a chance Bateu pro gol A enfiada de bola Muito forte O Jaqueiro ajudou Olha o gol 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 Não Agora aja o coração Amigo E não tem nada Dessa de ficar todo mundo Aí atrás não Ele deu um tapa na bola Não deu chance pro goleiro Agora aja o coração Bom toque Fez abertura Chegou bem pra fazer o corte Aí expirou o taco Quando bateu na bola Faltou giz no taco Pra quem joga-se nunca E no alto ele é ótimo Cabeceira atrás Cabeceira na frente Mas quando a bola Vem onde ela tem que ficar no chão Ele tem uma certa dificuldade Fazendo o corte por baixo Fazendo o corte por baixo Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Agora aja o coração Amigo E não tem nada Dessa de ficar todo mundo Aí atrás não Despeja não precisa ser um gola Parada não Porque aí o Bate no gol Aplausos 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 Deu ali Fez uma graça Fica pedindo ali ao lado Com tranquilidade ele sai Se atrapalha um pouco Se antecipou Muito bem Por lá O zagueirão Tentando a jogada Errando o passe É escanteio Aplausos 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 Que defesa. Que toque bonito. Tirou na pontinha dos dedos o goleiro. Para fazer o corte, meter pela linha de lá. A bola batida para a área. É porque ele acabou fazendo o cruzamento para ele mesmo, né? Eu julgo. O Caio, porque ele é que é o homem, o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros faltam para arrumar a jogada, né? Agora sim, foi um erro de passe. Grande defesa. Olha lá, vem o cruzamento. O jogo, agora é o que se esperava. Um jogo duro, difícil, complicado. Um dos grandes clássicos do futebol mundial. Pode bater para o globo. Olha a bola batida de novo. É escanteio. A bola batida para a área. Em cima do goleiro. Com tranquilidade ele sai. Se atrapalha um pouco. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. E aí, para fazer o defeito. Agora sim, foi um erro de passe. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Agora já coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. O gol com a cara dele. Olha só. Ele recebeu. Abriu. Abriu o espaço ali. Como ele gosta. Saiu a bomba. Frontal do gol. O gol com o golaço. Fazendo o corte por baixo. Errou o passe. Tentando a jogada, errando o passe. Deu ali uma. Fez uma graça. Limpou bonito. Bateu pro gol. Passo errado. Limpou o lance bonito. De hora de bater pro gol. Tá na esquerda. Bateu pro gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Agora já coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Ele deu um tapa na bola. Não deu chance pro goleiro. Agora já coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. E lá vem a chamada marcação alta que se referiu, Júnior. Eles vão marcar lá no campo do adversário. Depois, se preciso, fazem a compactação do time junto com a entrada da área. Tá por terminar o jogo. Agora sim, Fuleiro me passa. Tentando o cruzamento. Olha lá, vem o cruzamento. Bota a pressão. A jogada era bonita, era perfeita. Cortou por lá. Ah, não. Será que ele vai dar um minuto? Será que ele não vai dar nada? É lá. Eu acho que ele vai dar um minutinho. E aí já aparece aí. Mais um. Já ligou o contra-ataque. Tentando a abertura pela esquerda. É escanteio. Para o escanteio cobrado. É escanteio. Final do jogo. Final do jogo. Casagrande. Vamos rever esses lances enquanto o Casagrande fala. Porque parece. Estamos revendo os melhores momentos. E aí na sequência. Rapidinho de malhação. No seu lugar do mundo. É mais time. Tem mais tempo. Olha lá. Olha o jogador. Gostou do segundo tempo. No primeiro tempo. Parece ser preguiçoso. Parece que entrou em campo assim. Ah, uma oportunidade vai surgir. O gol vai sair. E vamos ganhar com tranquilidade. Não foi bem assim não. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Você fica agora com o capítulo inédito de Malhação. Seu lugar do mundo. De novo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Tchau. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL